E aí, manos, tudo certo? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Então, vídeo passado, né? A gente tava andando aí com o nosso carrinho, só que ele tá sem o emplacamento, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na cidade, vamos passar ele pela revisão pra ver se a gente consegue fazer o emplacamento dele, né? A princípio vai dar certo, porque não tem nem um amassado no carro, aí depende se eu não amassar ele na ida agora. Tá? Por quê? Porque pra fazer isso, ele não pode ter nenhuma parte amassada. Se tiver, ele já não passa na inspeção. Tá? Então, fica a dica aí pra vocês. Vamos fazer algumas compras que a gente vai precisar também, né? Vou precisar de óleo, vou precisar de filtro. Já vou deixar algumas coisas compradas aí pra quando ele começar a solicitar, tá? Vamos lá. Isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like e aciona o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem, beleza? Tá saindo vídeo novo aí de segunda a sábado, tá? Com os vídeos rapidinhos, aqueles shorts que eu posto aí também, beleza? Bom, ué, tô sentindo... Ih, já deu... Já deu o barulho de amassado. E agora? Tô sentindo que o carro tá fraco? Estranho? Não, mas tá andando bem. Hum... Não, tá de boa. Vamos lá, torcer pra que não aconteça nenhum acidente aqui. Tô com um save salvo. Já pra caso isso aconteça, eu poder resetar, não sou burro. Né? Então vamos nessa. Vamos nos dirigir pra lá de uma vez. Tá? Lembrando mais uma vez, tá? Pra conseguir passar na inspeção, o carro precisa estar 100%. Inclusive não pode estar com o amassado, que eu já não sei se eu já não tô com o amassado depois daquela batida que eu dei ali. Né? Apesar que a batida foi embaixo do carro. Mas... Como esse jogo é chato, nessa parte tem muito o que fazer. Opa! Ih! E já era. Agora que eu não passo mesmo. Ok. Dancei. Caracas, o que será que aconteceu aqui, tia? Como é que eu fui rodar desse jeito? Tem que abrir isso aqui agora pra poder sair do carro. Ih, tá abrindo? Ih, não tá abrindo. É pro outro lado, ó. Volta, 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 volta. Eu não acredito. É, faz parte, né? Agora o cara não quer nem sair do carro. Tá lá. E aí... Aí, ó, deu ruim. Amassou, já. Não acredito. E aí, como eu disse, ainda bem que eu tô com um save salvo, né? Então, eu vou lá. Quando retornar nessa parte aqui, eu volto. Isso aí, manos, voltei, então, né? Naquela partezinha que a gente tinha capotado o carro. Lembrando vocês, tá? Sempre bom deixar um save salvo. Sempre. Por quê? Porque esse jogo aqui, ele não é um jogo fácil, ele é um jogo difícil, tá? Então, assim, qualquer pior que aconteça, teu carro pode estragar, né? Ah, capotou o carro, bateu, trouxe tal, tá ligado? Mesmo que seja uma batidinha fraca, uma peça pode soltar, algo pode acontecer. Porque esse jogo é... Ele é bem assim, tá ligado? As peças do carro são sempre muito frouxas. Então, qualquer coisinha dá ruim no carro, tá? Lembrando vocês que eu tô usando os modzinhos de seis machas, né? O mini mapa e o mod das chaves, né? Pra mostrar a numeração de qual chave vai em qual parafuso, tá? Antes não tava aparecendo o mini mapa ali, tava bugado. Aí, como eu restartei, né? No savezinho ali que tava, ele voltou a aparecer normal. Sei lá. Acho que às vezes pode acontecer, ó. Tá vindo um carro ali. Mas vamos entrar antes que ele chegue aqui, né? Devagarinho, pra não estragar o carro. Pra poder passar nessa revisão. O cara tava vindo ou tava indo? Agora eu não sei, não tô mais vendo ele. Mas tá vindo ali, ó. Deixa eu descer aqui, que eu não quero que o cara estrague meu carro. Aí. A princípio vai dar tudo certo, né? A princípio nós vamos passar fácil na revisão. Porque o carro tá 100% inteiro. Tá todo desamassado, tá todo bonitinho. Mas vamos ver. Vamos lá. Aí, mano. Estamos chegando aqui na parte da revisão. Fica aqui na cidade. Já vamos colocar o nosso carro direto lá, né? Se eu não me engano, tem que colocar aqui no andame. Eu acho que isso é o nome disso. Ou elevador. Não sei. Como é que vocês devem chamar isso aqui? Eu chamo de elevador. Não sei qual é o nome que vocês... Ah, sério? Que eu apaguei o carro? Um pouquinho mais pra frente. Aê. Vamos desligar. Fecha aqui. E vamos lá ver o valor disso. Deixa bem essa porta aí. Eu quero quebra minha porta, não. Vamos ver o valor que ele vai nos cobrar. Tanto faz. Ah. Não vai tocar o 325? Vai lá. Faça a tua parte, velho. Vamos ver como é que funciona isso. Só de semana revisão aí. E? Nossa, ele fica batendo embaixo do carro. É isso mesmo? Que louco. Tá bom. Caraca, o cara me xingou ainda. Me xingou. Babaca aí. Então tá, né? Tá aí, aí. Ah, passamos na revisão. Nada pra ser feito, ó. Pena que isso aqui não tá em português. Esse carro é uma pilha completa de lixo. Hum, tá bom. Me dá minhas placas aí. Tudo que se explodou, otário. Vamos botar emplacamento. Cadê? Pronto. Acho que isso aqui não precisa nem parafusar, né? Não. É encaixado. Eu acho. Bom, qualquer coisa eu chego sem uma placa em casa. Ou sem as duas. Vai ter que fazer isso aqui de novo, talvez. Será? Deixa eu botar no modo chave. É, não. Não tem chave aqui. Senão ele estaria informando no modo chave qual seria a numeração da chave. Ah, e tô com a tradução, né? Lógico, esqueci de avisar também. Tô com a tradução do jogo. Tô jogando com ele traduzido. Esqueci de informar isso. Não, vou botar o cinto pra ir até o mercadinho ali. E... Baixei tudo? Baixei. Beleza. Pena que a tração é dianteira. Se fosse tração traseira, eu teria até pra puxar um cavalinho de pau aqui. Só pra comemorar. Vamos lá. Vagadinho. Acho que aqui tá bom, né? Deixa eu ver. Muito longe. Aí. Aí, arranha de câmbio. Ok. Meio caminho andado. Deixa a porta. Vamos dar uma completadinha na gasosa. Essa partezinha aqui demora um pouco. Como é que pode, né? Pronto. Vamos lá no mercado. 14, baby. Não mete a paloite, tá? Hum, não. Um espressinho de mosquito aqui eu vou usar, porque, né? O mosquito tá me irritando. Compra óleo. Um fluido. O de brilhante não precisa. Combustível de dois tempos. Ah. Não. Ah, tá pensando. Eu vou pintar aquele para-choque. Vou pintar aquele para-choque de preto. Para-choque preto vai ficar legal. Aqui as garrafas. Vamos lá. Oh, caramba. Fechei o porta-mala sem querer. Lembrando vocês, tá? Não dá para deixar as coisas muito... Uma em cima da outra, que acaba bugando. E aí pode ser... Que acaba danificando o carro. Pega isso aí. E usa. Porque tá feia a coisa. Aí o mosquito não vai parar, não? Acabou, né? Acabou. Joga pra lá, então. Cara, já vou pintar o para-choque. Vai ser aqui mesmo. É... Aqui. Para-choque traseiro. Vamos ver como ele vai ficar. O preto ficou legal. Vamos pintar o dianteiro também. Acabou pintar o capô. Ah, ficou legal. Ficou feio, não. Aí. Beleza. Não tem nada, né? Não. Olha, ficou legal para o... Para o choque preto, pintado. Ok. Antes que eu esqueça isso aqui. Agora sim vamos colocar... Nosso cinto de volta, né? E vamos embora daqui. Carro abastecido. Fizemos a compra dos óleos que a gente precisava. O carro tá emplacado agora. Então não tem problema se a gente for parado. Caraca, entrei sem olhar. Deve ter tomado uma porrada de alguém vindo. Não sei o que vai ali. Ah, só sei que tá bem bonito o carro assim. Será que não dá para pintar esse para-choque todo de para-choque? Essa parte de dentro aqui. Depois eu vou tentar. Tentar toda essa parte de dentro dele de preto. Preto com vermelho ficou muito bacana. Parece que o carro ficou mais forte também. Sei lá. Bom, vamos retornar, né? Aí, mano. Estou chegando aqui, então. Nossa... Essa casa finalmente, né? Deixar o nosso Satsuma aqui paradinho. Vamos puxar o nosso freio de mão aí. O de sempre, né? Desligar aí. Tira aqui. Agora... Onde será que eu botei? Ah, tá lá meu spray. Aí. Ah, ficou muito legal olhando a frente dele. De dentro ali. Ficou muito bonito essa pintura. Até que foi da hora fazer mesmo, hein? Vamos botar o sprayzinho aqui. Aê. Beleza. Vamos pegar agora nossas coisas aqui no porta-malas. Nossa, voou longe o bagulho. É, era pra ter parado em pé não, assim, né? Aê. Vamos ajeitar aqui. Baixa aí. Beleza. Ok, agora já tem na reserva também aqueles ali. Beleza. Ah, devia ter comprado pilha pra botar aqui. Ah, já toca as pilhas. Legal. Deixa aí. Aqui, nós temos algumas peças que nós vamos comprar futuramente. É isso aí. Será que a van tá lá? Acho que não, né? Não. Ok. Bom, então o que a gente fez? A gente emplacou o carro. A gente pintou, né? Que não tava no que a gente ia fazer a nossa... O nosso capô, né? O nosso para-choque traseiro e o dianteiro. Ficou bem legal pintado. Fecha aí. É isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.